E aí, Edson Funk! Manda o som! Doutelando, caralho! Maneirinha! Quem não te conhece, que te compra, tá? Pra cima de mim? Tá bom, velho! Cala não postar vídeo na internet Que é pra não esplanar Se tá junto das amigas Diz que não sabe dançar Te conhece, hein? Tu tá pagador de luta Se tá sóbria, ela é santinha Quando bebe, fica doida Desce o uísque, aê! Que ela se descontrola Que ela se descontrola Bem gostosinho Bem gostosinho, rebola 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 Rebolando desse jeito O papai não aguenta Rebolando desse jeito O papai não aguenta Se concentra Senta Se concentra e senta E se concentra Senta Se concentra e senta E se concentra Ah, eu gosto assim Eu gosto com animais Bem gostosinho Bem gostosinho, rebola Bem gostosinho Bem gostosinho, rebola Bem gostosinho Bem gostosinho, rebola Bola 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 Bola